O governo Bolsonaro é expert em atacar a liberdade de expressão. Foram inúmeros ataques desferidos durante esse um ano de governo. Atacou a imprensa, atacou meios de comunicação como a Rede Globo, atacou o direito de expressão de artistas como Fernanda Montenegro. Enfim, é um governo que não respeita pensamentos diferentes daquele que eles têm. É um governo que chega ao ponto de cancelar 66 perguntas do Enem porque, segundo eles, não condizem com a cultura que eles querem que prevaleça no país. Nós temos que resistir contra isso. A liberdade de expressão é fundamental no direito das pessoas. A liberdade de expressão é o que garante a democracia. Sem liberdade de expressão, o Brasil não vai a lugar nenhum. Nós precisamos garantir essa liberdade de expressão nas escolas, precisamos garantir nas universidades, porque é aí que se forma a diversidade de pensamento, as diferentes formas de entendimento da realidade, para que a gente possa fazer o país se desenvolver. Essa luta é uma luta de todos, é a luta pela democracia. E nós aqui no Congresso Nacional não paramos de lutar por isso um único minuto. acusavam Lula e Dilma de quererem controlar a mídia. Mas olha só quem está querendo controlar e está controlando de fato. É Bolsonaro, que fez medidas provisórias para atacar jornais, para atacar órgãos de imprensa. Nós vamos continuar lutando contra isso. A democracia nesse país não vai poder acabar pelas mãos de um cara que é tão ruim como esse Bolsonaro. Oi, esse é o nosso canal no YouTube, Papo Reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho.